Se juntaste a nós, juntamos a maravilhosa cantora, excelente pessoa também, simpática e chamosa, Itamara Coraes, que considera estar fazendo aniversário. A Coraes, que considera estar fazendo aniversário. A Coraes, que considera estar fazendo aniversário. A Coraes, que considera estar fazendo aniversário. Eu desligo e penso em outra história, uma história que já nem se vê. Mas o dia já não é tão claro como a gente vê. Acontece que a noite agora joga o véu, joga o véu. E eu me ensino como se essa noite fosse um claro um dia perto do céu. Novamente eu chego na janela, você vem e diz que já não quer. Outro dia é tão escuro e agora como a gente vê. Outro dia é tão escuro e agora como a gente vê. Outro dia é tão escuro e agora como a gente vê. Outro dia é tão escuro e agora como a gente vê. A ponta